Seu mal é comentar o passado Ninguém precisa saber O que houve entre nós dois O peixe é pro fundo das redes O segredo é pra quatro paredes Não deixe que males pequeninos Venham transtornar os nossos destinos O peixe é pro fundo das redes O segredo é pra quatro paredes Primeiro é preciso julgar Depois condenar Quando o infortúnio nos bate a porta E o amor nos foge pela janela A felicidade para nós está morta E não se pode viver sem ela Para o nosso mal Não há remédio, coração Ninguém tem culpa da nossa desunião Quando o infortúnio nos bate a porta E o amor nos foge pela janela A felicidade para nós está morta E não se pode viver sem ela Para o nosso mal Não há remédio, coração Ninguém tem culpa da nossa desunião Ninguém tem culpa da nossa desunião Aplausos